Olá, confrados, tudo bem? Eu sou o Bob Júnior e hoje a gente vai falar da uva Malbec. Você gosta dos vinhos de Malbec? Nobres, confrados e confreiras, tudo bem? Hoje aqui na série Uvas Viníferas, a gente vai falar da uva Malbec, uma uva que é muito interessante, versátil, é uma das mais famosas, das mais conhecidas, mas se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples, de forma fácil, você se inscreve aqui no canal, confrade, confreira, também já pode deixar o teu like aqui no vídeo, tá bom? Bob Júnior, vamos viajar aqui, descobrir o mundo da Malbec, vamos nessa, gente? Eu acredito que todos vocês aí, quando pensam, lembram de Malbec, já vem logo na cabeça a Argentina, né? Uma uva que tem até perfume com o nome, né? Perfume Malbec, mas é uma uva tão, vamos dizer assim, consagrada, tão famosa, que teve tanto sucesso, né? E traz aí, é uma das responsáveis pelo sucesso vitivinícola do país aí, Argentina, né? Mas você sabia que ela nasceu na França? É isso aí, ela nasceu na França, gente, ela é originária da região vitivinícola de Caorce, tá? Caorce fica ali no sudoeste da França, mais ou menos 200 quilômetros de Bordeaux, tá? Localizada ali entre Bergerac e os Pirineus. Os Pirineus é uma formação rochosa que tem ali entre a França e a Espanha, tá, gente? A cidade de Caorce é a capital de um departamento importante, Lotte, né? E tem uma longa história na produção de vinhos, desde a época do Império Romano, tá, gente? Veja bem, o nome Malbec, como surgiu isso aí, reza a lenda, reza a lenda que tem um vitivinicultor russo-húngaro, né? Chamado Monsieur Malbec, que ele era muito famoso ali na década do ano de 1870 e ele estava na região ali de Caorce e dizem que foi ele que descobriu a uva, tá? Olha que legal, interessante. Era Malbec com CK, depois tirou o K, ficou só com C, muito legal. Na região de Caorce também chamam ela de Cote, tá, gente? Mendoza, alguns lugares de Mendoza, alguns lugares do Chile, ela também é chamada de Cote, tá? Falam que a Malbec tem centenas aí de nomes, os mais famosos em outras regiões vinícolas, né? Auxerroir, Cote-Noir e Pressac, tá? Seriam os três nomes mais famosos depois de Malbec e Cote, tá, gente? Mas como é que foi que essa uva, como é que foi que a Malbec cruzou o oceano e chegou na Argentina, né? Olha só, ela desembarcou na Argentina em 1853, no dia 17 de abril, pelas mãos do agrônomo francês Michel Aimé Puget, tá? Ele levou as primeiras mudas de Malbec da Europa pra Argentina, tá, gente? E aí, alguns pontos muito importantes da história que foi contribuindo pra Malbec se firmar na Argentina. Olha só, teve uma praga de filoxera logo depois, dez anos depois que a Malbec chegou na Argentina. Teve uma praga de filoxera na Europa. Filoxera, gente, é um pulgão que se alimenta da raiz da videira. E aí, a raiz da videira, ela morre depois que ela sofre o ataque da filoxera, tá, gente? Depois de um tempo, a Malbec foi firmada, se adaptou bem ao clima da Argentina, o tempo foi passando, tá, gente? Altas altitudes, dias quentes, noites frias, tudo isso é perfeito pro cultivo da Malbec. Depois, a gente já em 1956, teve uma forte geada na Europa que pegou de cheio aí a França e dizimou uma grande parte dos vinhedos, não todos. Mas se especula que mataram-se todas as videiras de Malbec da França e que naquele tempo só ficaram restantes videiras de Malbec na Argentina. Olha só que coisa interessante, que são fatos que vão contribuindo aí, cada vez mais, pra o sucesso da Malbec na Argentina, né? Foi uma oportunidade, né? Os viticultores vislumbraram ali e ampliaram sua produção de Malbec. O tempo foi passando, tá, gente? 1997, Nicolas Catena, ele fez o primeiro vinho 100% Malbec, tá? Ele fez o primeiro vinho 100% Malbec com estágio em barrica de carvalho, ali foi um marco, tá? Ali foi um marco, teve muito sucesso, né? E tudo isso, praga, geada, o sucesso da clima, solo propício, né? Contribuiu aí pra que tivesse uma febre, né? De Malbec na Argentina, os produtores investissem em vinhedos, implementar vinhedos de Malbec, crescer a quantidade de terras cultivadas de Malbec. De 1990 a 2010, houve um crescimento de quase 200%, 173% aí de crescimento dos vinhedos de Malbec. Você tem uma ideia? 10 mil hectares de Malbec em 1990, 30 mil hectares em 2010, tá? Atualmente, hoje, já passa de 40 mil hectares, tá? Desde da Patagônia, lá no centro-sul do país, até Salta, tá? Passando por Mendoza, né? Que é um pouquinho acima e chegando até Salta, no norte do país, tá, gente? Falando de Mendoza, especificamente de Mendoza, tá, gente? Ele concentra 80% da produção de todo Malbec argentino, tá? Isso aí, muito fundamentado por incentivos e investimentos, tá? Meios tecnológicos, muita pesquisa científica, né? Com o objetivo de melhora da qualidade da uva, tá, gente? Pra chegar em vinhos de alta gama. A Argentina chegou aí em Malbec de 100 pontos na safra 2016, pra você ter uma ideia, né? Falando de Argentina, a Malbec é 44% de toda a variedade de uva plantada. E falando do mundo inteiro, olha a força da Malbec na Argentina. Falando do mundo inteiro, a Argentina concentra 84% de toda a produção mundial de Malbec. Esses dois dados que eu falei aí é do site WineSearch, tá, gente? Tem o dia mundial da Malbec, gente. O dia mundial da Malbec é exatamente o dia 17 de abril, que foi o dia que as primeiras videiras chegaram no país. Foi instituído em 2011 pela Wines of Argentina, a UFA, tá? É uma instituição que ela é responsável de promover a Argentina no mundo inteiro através do vinho. É muito legal a filosofia deles, tá? Então, esse dia é um dia marcante. Foi o dia que chegaram as primeiras videiras e criou-se o Malbec World Day. E é comemorado aí na Ásia, Europa, América do Sul, no Brasil também se comemora, na própria Argentina. É muito legal, tá, gente? Sobre o clima, gente, a Malbec, olha só, ela gosta de clima quente, tá? Clima desértico. Mas são clima desértico de noites frias, tá? Porque ela vai ter uma característica de fruta, de muita fruta fresca, fruta vibrante, corpo e tanino bem presente e boa acidez. Essa noite mais fria, ela preserva a acidez das uvas, tá, gente? Esse clima ela consegue porque tem barreiras naturais na Argentina, a leste tem os pampas, a oeste tem a cordilheira dos Andes, então é difícil chegar tanta chuva, né, nas regiões produtoras. Então ela recebe ali irrigação de gotejamento, regulada, né? A uva tem que ter estresse de água pra poder concentrar mais os seus açúcares e seus sabores, tá, gente? Olha só, falando da uvinha, da frutinha Malbec, né? Ela apresenta cachos e bagos de tamanho médio, né? Pele de média a grossa, a polpa dela macia e a coloração negra com alguns reflexos azuis, tá, gente? Ela é um pouco azulada, muito legal. Como é que são os vinhos, gente? Os vinhos de Malbec, tá? Ela pode produzir vinhos tintos, isso aqui a gente já sabe, né? Vinho tinto de Malbec, mas pasmem, viu, gente? Produz vinhos brancos, é verdade, eu já tomei um vinho branco de Malbec, vou mostrar aqui pra vocês aqui uma foto de um vinho branco de Malbec que eu tomei. Como é que se faz vinho branco de uma uva tão escura? É porque você retira as peles, que é ali que tá o pigmento escuro, e faz o vinho somente com a polpa, tá, gente? Aí resulta num vinho branco. Rosês, espumantes e vinhos de sobremesa também são produzidos com Malbec, tá? Mas, olha, vamos focar um pouquinho aqui no tinto, que é mais popular e mais usual, né? Visual, geralmente cor rubi, com profundos reflexos violáceos, ela tem aquela cor azulada, principalmente quando o vinho ainda é muito novo, tá, gente? No olfato, traz frutas negras, frutas vermelhas, maduras, né? Com ameixa, groselha, amora, mirtilo, tá? Algumas notas florais, como violeta, notas herbáceas, notas de especiarias, como anis estrelado. Veja a complexidade aromática da Malbec, né? Também pode trazer figo, tabaco, cravo da Índia. Quando envelhece em barril de carvalho, ela pode trazer notas torradas, né? Notas tostadas, aroma de couro, chocolate, baunilha, café. Em boca, gente, em boca ela traz taninos firmes, né? Marcantes, com intensidade de média, há muito tanino, né? Isso que traz uma personalidade, né? Traz essa questão, a Malbec, ela tem muito tanino, mas veja bem, são taninos que são aveludados quando amadurece bem, e você pode aí deixar aerar teu vinho, você vai ver como é muito legal, mas a Malbec também traz vinhos frescos, frutados, tá? Corpo de médio pra muito corpo, uma acidez balanceada. O rosê de Malbec, gente, olha só, eu gosto bastante de rosê, de vez em quando eu tomo um rosê de Malbec, ele traz aí algumas características de boa estrutura de corpo, boa acidez, frutas vermelhas. Em blends, quando a Malbec se encontra em blends, Bob, ela é muito boa, ela é suscetível de você combinar com outras uvas, vai gerar vinhos muito interessantes, de boa complexidade, tá? Eles geralmente equilibram na Argentina com a Cabernet Sauvignon, tá, gente? A Malbec tem muito blend de Malbec com Cabernet Sauvignon na Argentina. Na França, ela faz parte do blend de Bordeaux, ao lado da Cabernet Sauvignon, da Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, tá? Na região onde ela nasceu, em Caores, tem a apelação de Caores, que tem uma legislação que tem que ser no mínimo 70% de Malbec, e outros 30% podem ser de Itaná ou de Merlot, ou os dois, tá? Uma mistura dos dois. Ô, Bob, quais são as principais regiões produtoras da Malbec? A gente já falou da Argentina, na Argentina a gente vai ter três lugares que se destacam, gente, a Patagônia, mais no centro-sul do país, né? São vinhos um pouco mais moderados, mais frescos de aroma, de frutas negras, maduras, toque mineral, tá, gente? E Mendoza. Em Mendoza a gente vai ter uma Malbec mais potente, a gente vai ter uma Malbec aí mais carregada de fruta, de tanino, de corpo, tá, gente? A acidez um pouquinho mais moderada, tá? E também a gente vai ter em Salta, olha só, gente, em Salta, os vinhedos talvez um dos mais altos do mundo, até 3 mil metros de altitude a gente encontra lá no norte do país, e essa altitude faz com que refresque mais os vinhedos e consiga ter, porque é uma região muito quente, é uma região desértica, e consiga ter também vinhos de Malbec muito intensos, vinhos muito encorpados e equilibrados, tá, gente? Na França, região de Caos, de Bordeaux, Vale do Loire, tá, gente? Tem o novo mundo francês, que é a região do Languedoc-Rocillon, é um lugar muito livre de criar vinhos, com menos regras, tá? É o sul da França, então a gente tem aí a Malbec já surgindo em vinhos mais modernos, estilos mais frutados, tá? Fora da Argentina e fora da França, Bob, Chile, Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, África do Sul, Itália, Espanha, na região ali de Ribeira de Odoeiro também faz Malbec. No Chile, gente, onde a Cabernet Sauvignon é a uva mais produzida de todas, tá, lá também gera vinhos de Malbec bem encorpados, com muita acidez, são vinhos refrescantes, tá, com mais tanino que os vinhos argentinos, geralmente um pouquinho mais de tanino, tá, e é comum encontrar em blend com Camené, blend com Sihau, com a Cabernet Sauvignon, tá, Vale de Cochágua é a principal região produtora de Malbec no Chile, tá, gente? Aqui no Brasil, no Brasil a gente também tem bons Malbecs, eu vou mostrar aqui pra vocês, gosto muito desse Malbec aqui da Donguerino, tá, do meu amigo Bruno Motter, olha que legal, esse aqui é o Terroir, tá, engraçado que o outro Malbec que eu vou mostrar pra vocês também é o Terroir, né, esse aqui é da linha Terroir da Casa Valduga, gente, são dois exemplos aí de Malbec brasileiro de qualidade, tá, tanto Casa Valduga como Donguerino fazendo Malbecs aí de primeira, lógico, tem outros produtores brasileiros que fazem bons Malbecs? Tem, mas eu vou citar dois aqui pra vocês, tá, Bob, qual seria as melhores harmonizações pra Malbec, gente? Vamos lembrar aqui, tá, gente, vinho Malbec, ele lembra logo um churrascão, né, a gente já pensa aí, quando vem Malbec na cabeça, a gente lembra de Argentina, a gente lembra de churrasco, né, gente? Então, assim, ó, carnes bovinas, aboa e velha costela, bife de chouriço, picanha, carré de cordeiro, linguiça de suíno ou bovino, né, como a cuiabana, por exemplo, feitos na churrasqueira, vai muito bem com os vinhos tintos de Malbec, né, tábuas de charcutaria, né, salame, presunto cru, pastrame, pastrame é aquele, é como se fosse o peito bovino defumado, cortado em fatias fininhas, parece um rosbife, né, é uma charcutaria muito legal, que vai bem com a Malbec, linguiças diversas, queijos, eu iria de queijos um pouco mais intensos, provolone, parmesão, golda, edam, gruyere, émental, tá, gente? Comidas mais condimentadas, né, com sabor mais intenso, como cominho, pimenta do reino, tá, se for optar por ervas e vegetais, alecrim, sálvia, tá, você vê, ele pede uma harmonização mais intensa, uma harmonização mais encorpada, é equilibrar a intensidade do vinho com a intensidade do prato, né, sobremesas, né, a gente pode até se permitir um Malbec um pouco mais gelado, tem Malbec de colheita tardia, mas se for um Malbec bem encorpado, a gente tem que lembrar sempre, a sobremesa não pode ser mais doce que o vinho, então, a base de chocolate amargo ali, a base de amêndoas, não pode ser muito doce, tá, gente? Já o rosê de Malbec, né, é uma boa opção de aperitivo, refrescante também, para os dias quentes, né, a gente pode usar aí com entradas, saladas, peixes, frutos do mar, praça da culinária mediterrânea, e o nosso querido sushi, eu adoro, eu adoro o sushi, e também gosto muito de misturar aí, de harmonizar um rosê de Malbec com sushi, fica fantástico. E aí, gente, eu quero saber de vocês, depois que a gente viajou aqui no mundo da Malbec, né, você gosta da Malbec? Quais são os vinhos que você mais gosta, os produtores? deixa aqui no comentário, vai ser muito legal a gente interagir, a gente falar com você, tá, sua participação é muito importante. Se você gostou desse vídeo, confrade, confreira, se inscreve no canal, tá, deixa teu like aqui no vídeo também, e mandar um grande abraço aos confrades e confreiras lá do Instagram, se inscreve também lá no Instagram, lá tem meu dia a dia, algumas coisas que eu não consigo trazer aqui para o canal do YouTube. Um forte abraço a todos e até a próxima, valeu!